A reportagem do Dimensão News se encontra a beira do mar em Tramandaí. Hoje pela parte da manhã nós estamos aqui com o prefeito Luiz Carlos Galto e também o vice Flavinho Corso, que nos fala sobre esse lindo nome, eu amo Tramandaí. Prefeito, bom dia. Bom dia, uma satisfação imensa nós estarmos com o Dimensão aqui na beira do mar, onde nós estamos com essa alegria de estarmos olhando e vendo a comunidade, apreciando essa obra de arte que eu amo Tramandaí, onde estava programado no nosso projeto de revitalização. Nós sabemos que nós estamos buscando esse apoderamento para a cidade, para os nossos moradores, principalmente da alegria de todos que estão aqui fazendo a sua fotografia. E na parte da noite já estará pronta a iluminação desse letreiro, ficará muito mais bonito daquilo que as pessoas, durante a noite passada, já quando concluíram a obra, passaram a passar nas redes sociais, onde nós estamos trabalhando e sabemos daquilo que será feito na beira do mar, o Flavinho, na função também de secretário de obra, que está acompanhando juntamente com o setor da engenharia, da secretaria, onde nós sabemos passo a passo daquilo que estará sendo revitalizado na Avenida Beira do Mar. Mas também não para só na Beira do Mar, nós temos tantas outras obras que estão acontecendo em outros lugares. Aqui na própria Beira do Mar nós temos a revitalização das passarelas, seis passarelas que estarão concluídas ainda neste final de semana e em breve estaremos iniciando uma nova passarela próximo ao Paradoros Ondas do Sul. Ou seja, nós não estamos descuidando também dos nossos bairros, das nossas vilas, nós estamos com obra de revitalização na Zona Sul, por exemplo, com asfalto na Rua Guanabara, que está acontecendo, deve ser concluído ainda no final desta semana, a praça na Zona Sul, na Rua Curitiba, ou seja, tantas e tantas obras e agora já projetando para a área do ensino também a melhoria nas nossas escolas. Várias já estão com obras, mas queremos incluir praticamente todas as escolas do ensino fundamental. Vamos investir mais de um milhão e meio em reforma, em manutenção, em melhorias também da nossa escola, além da construção de uma nova escola, da própria creche, ou seja, tantas são as obras que estarão acontecendo dia a dia para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Obrigado, prefeito. Obrigado, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estar mostrando um pouco daquilo que a nossa gestão, Gauto Flavinho, está realizando no nosso município. Vice-prefeito Flávio Corso, esse slogan, eu amo tramandaí, é o que fica? Tchê, isso é uma... o Gauto, há pouco tempo nós estávamos conversando... Primeiramente, desculpa, me dirigir aos nossos telespectadores da TV Dimensão, mais uma vez um privilégio estar falando com todos aqui. Há pouco tempo o Gauto estava falando sobre isso, que o Gauto veio para cá para ficar dois anos para fazer o comando da Brigada Militar e acabou se apaixonando e ficando até aqui hoje. E graças a Deus que ficou aqui hoje, que nós estamos aqui nessa... Eu, como nasci e me criei aqui, essa expressão, eu amo tramandaí, ela é um pouco do meu sentimento, é um pouco do sentimento de tanta gente que nasceu e se criou aqui nessa cidade. E acho, Bueno, que esse é o sentimento da nossa administração, da administração Gauto Flavinho. Essa é a... nós estamos devolvendo o que tramandaí merece. As pessoas brincavam antigamente, tramandaí merece mais, tramandaí merece mais, e nós achávamos que tramandaí merecia mais mesmo. E hoje a comunidade está nos dando razão de que tramandaí merece, sim, e ainda merece muito mais, não só isso que nós estamos fazendo, mas merece muito mais. Merece um carinho, merece um bom trato, merece que os seus gestores olhem para a nossa gente, para a nossa comunidade e devolvam para a nossa comunidade e a você que paga o seu imposto em dia, que acredita na gestão, em obra, em melhoria, em investimento nas nossas crianças. Quantas pessoas e quantas crianças foram atendidas durante esses dois anos de governo, né, Gauto? Que nós aumentamos o número de creches, participações, escola, a nossa merenda escolar é uma das referências em merenda de todo o litoral norte, também acho que do Rio Grande do Sul. A gente vê isso estampado na cara das crianças, na cara dos professores, na cara da nossa comunidade escolar. Então não é só isso. Isso, na realidade, é aquilo que nós tínhamos nos programado para devolver a tramandaí, o espírito do desenvolvimento, e nós não perdermos mais os nossos investidores. Nós estávamos mandando embora para fora de tramandaí por deixar de fazer o nosso dever de casa, que é apostar numa beira-mar linda, que tem um cartão postal, e a gente tem visto isso aqui, a felicidade das pessoas vindo aqui tirar uma simples fotografia de um lugar, né, Gauto? Aprazível. E nós colocamos esse espaço num projeto que é maior da revitalização da beira da praia para nós aqui oportunizarmos os nossos shows, os nossos brinquedos da nossa comunidade, das nossas escolas. É aqui que nós faremos isso. Então não é, como o Gauto disse, não é só aqui na beira da praia que nós estamos trabalhando. As pessoas dizem, ah, mas em dois anos, em dois anos, nós fizemos muita coisa. Gauto está de parabéns, porque se dedicou a esse assunto. Nós recuperamos as finanças do município, tiramos o nosso nome do ECAD, Serasa, e mais não sei o quê. ECAD não. ECAD é dos músicos. Mas tiramos o nosso nome do Serasa, tiramos o nosso nome do Calc, fizemos essa maravilha de revitalização que está fazendo e nós queremos, no verão que vem, entregar a nossa comunidade a todo o estado do Rio Grande do Sul, uma das orlas mais lindas de todo o Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Isso aqui nos dará certamente um norte de que nós estamos fazendo o dever de casa e investindo naquele local que precisa ser investido. Como o Galto disse, não esquecendo dos nossos bairros, não esquecendo da nossa gente, mas é aqui, bueno, é aqui, é por aqui que passa o turista. É por aqui que ele vem aqui e enxerga que ele pode morar, que ele pode pagar imposto, que ele pode comer num restaurante, que ele pode fazer compra no seu supermercado, que ele pode dar emprego, porque ele vai no supermercado comprar e lá no supermercado precisa de gente. Então é esse o retorno que nós temos que dar. E a pessoa, a gente fica muito magoado porque às vezes as redes sociais são críticas demais. E nós já perdemos isso, né, Galto? A crítica já veio diminuindo bastante porque estão enxergando mesmo que no primeiro ano nós não poderíamos ter feito tudo isso que nós fizemos, porque nós estávamos planejando exatamente o que fazer, como fazer e da melhor forma de fazer. A responsabilidade toda é do prefeito que senta ali, a caneta é do prefeito, quem paga a conta é o prefeito. Então ele tem que ser extremamente responsável e o Galto ter feito isso com muita propriedade. Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer? Vamos planejar para que na frente dê. Então a gente pede também, no início a gente pedia um pouco de paciência, né, Galto? Agora a gente não pede mais paciência, agora a gente pede ajuda. Pague o seu imposto, ajude a gente, colabore. Bota para fora do estado do Rio Grande do Sul que aqui nós voltamos a ser um dos melhores locais de se viver, de se morar. Estamos entregando a você essa obra maravilhosa que estava planejada e estava dentro dos nossos planos e na nossa promessa de campanha. Nós estamos fazendo exatamente aquilo, bueno, que nós prometemos, trabalhando muito e ainda vamos trabalhar muito, eu e o meu sócio Galto. Nós encontramos três moças aqui em frente ao logo de Tramandaí. Eu amo Tramandaí. Vamos ver a opinião dessas moças. Teu nome? Marisa. Você é de Alvorada, que você estava comentando comigo. E Marisa, o que você achou desse novo logo de Tramandaí? Lindo, 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 perfeito para varianar, lugar, praia maravilhosa. Está gostando da praia? Adorando, muito. Tirando umas férias aqui? As férias, maravilhosas. Será que volta? Volto, com certeza, com certeza. Tá bom, então, vem cá, deixa eu falar com você, teu nome? Lauren. Lauren, e aí, gostou da praia, do logo? Eu acho que essas letras deveriam ter em toda a cidade. É mesmo? Sim. Cada cidade deveria ter o seu logo na entrada? Sim. O seu ponto turístico? O centro. Eu amo Tramandaí, ficou bonito? Ficou. Voltas? Volto. Que legal, então. O pessoal está vindo, está aderindo. Você pode ver que a praia hoje está sensacional. Vamos falar com a amiga daqui, qual é a tua cidade? Taquari. Taquari, vem de Taquari, teu nome? Ana Júlia Schneider. Ana Júlia. Grêmio, você está colorada? Colorada. Olha só, gostou do vermelho e do coração? Amorei. Tá bom, então, o que achou do logo? Lindo, maravilhoso. Adorei, bastante. Você acha que também outras cidades também tem que colocar? Tem que, na minha cidade já tem também, eu amo Taquari. Tá, e diga pra gente, gostou do mar, da praia? Gostei, eu venho todos os anos, meu pai tem apartamento aqui, é muito bom. Tá valorizando bastante Tramandaí agora. Tá bom, obrigado, hein? O secretário de turismo de Tramandaí, Rogério Moral, também está presente a Beira Mara hoje de manhã, juntamente com as autoridades, senhor prefeito, vice-prefeito, e ele nos fala sobre o logo de Tramandaí, o que significa a capital das praias. Bom, essa obra aí, né, é uma reivindicação antiga já dos moradores da nossa cidade, e agora a administração municipal está cumprindo, né, com a palavra que deu na campanha, e hoje instalado aqui, então, esse nome, eu amo Tramandaí, como tu vê em outra cidade. Isso aí, pro turismo, é muito importante, desde ontem à noite, já quando foi instalado aqui, muitas pessoas tirando foto, como a gente pode observar agora de manhã, na primeira hora, muitas pessoas tirando foto também. É mais um local turístico da nossa cidade, né, então, nós, a administração municipal, através da Secretaria de Turismo, né, a gente fica contente, satisfeito, porque isso é um investimento também pro turismo. Tramandaí é uma cidade turística, precisamos de mais locais como esse, estamos fazendo também, no centro de eventos, uma praça, que lá também terá um nome parecido com esse, né, não desse tamanho aí, mas o nome, também eu amo Tramandaí, por pôr do sol, porque nós temos um dos pôr do sol mais bonitos do estado, que é no centro de eventos. Então, lá também vai ser possível a gente chegar, fazer uma foto depois da instalação da praça. A praça deve começar daqui a uns 15 dias a construção, e aí, depois da finalização da construção, a gente também vai instalar, eu amo Tramandaí, lá no centro de eventos da nossa cidade. Secretário, aproveitando a deixa, o parque de eventos está com uma nova revitalização, uma nova postura, já para essa festa, nós já teremos, a festa do peixe desse ano, nós já teremos um novo visual. Esse ano, quem conheceu a festa até agora, era uma, a partir desse ano, será uma nova festa, porque o centro de eventos está sendo cercado, né, totalmente cercado, junto lá dentro vai ter uma praça, estamos também agora fazendo o projeto de um trapiche de 100 metros para 2,5 metros de largura, todo ele iluminado, com a imagem de São Pedro no meio desse trapiche, junto com isso, a gente vai ter também essa, eu amo Tramandaí. Então, para o turismo, né, agora esse ano de 2019, certamente nós vamos dar um grande salto em termos de pontos turísticos na nossa cidade. Obrigado, secretário. Um abraço. Estamos então, portanto, aqui à beira do mar em Tramandaí, com esse novo logo. Eu amo Tramandaí, que está sendo lançado para todo o planeta, para todo o Brasil. Venha para Tramandaí o ano inteiro. Eu amo Tramandaí. Para o Dimensão News, José Bueno, na beira-mar.